Mãe, sei que é nosso futuro, mas pra mim já deu Calma meu filho, vai dar tudo certo Olha o moleque sofrido Que sempre sonhou em ser julgado Mas esse sonho ele não realizou E não, não, não Olhou pro céu e pediu pro Senhor Vida é sofrida, caminha dela O cara da droga é bem claro Mas nunca perdi a esperança Como tá perseguindo a palavra Coloca lá na balança Quem sempre esteve do lado Hoje em verdade tá comigo E no meu trapo eu sigo focado Olha como Deus é bom Como nada é em vão Tudo tem um propósito Na vida da vida vem a supiração Deus é bom Deus é bom Ele me ensinou a caminhar nesse louco mundão Com o pé no chão Olha como Deus é bom Igual quem tá hoje na produção Tocando e mexendo com seu coração Olha o moleque sofrido Que sempre sonhou em ser julgado Mas esse sonho ele não realizou E não, não, não Olhou pro céu e pediu pro Senhor Vida é sofrida, caminha dela O cara da droga é bem claro Mas nunca perdi a esperança Como tá perseguindo a palavra Coloca lá na balança Quem sempre esteve do lado Hoje em verdade tá comigo E no meu trapo eu sigo focado Olha como Deus é bom Como nada é em vão Tudo tem um propósito Na vida da vida vem a supiração Deus é bom Deus é bom E no meu trapo eu sigo